Bem-vindos para mais uma notícia importante. Pessoal, por favor, compartilhem. Ei, se você puder nos ajudar com sua inscrição, eu irei ficar muito feliz, de coração mesmo. É necessário a sua inscrição porque não é fácil estar trazendo notícias todos os dias, e sua inscrição irá nos motivar bastante, tem vez que não dá para trazer, mas mesmo assim nós nos esforçamos bastante para tentar ajudar cada um de vocês em alguma coisa. Bom, deixo aqui o convite, te aguardo. A meta de hoje, galera, é 10 likes, eu sei que vocês conseguem. Bom, gente, hoje iremos falar sobre famosa que matou os filhos e depois tirou a própria vida. Acompanhe até o final para saber o que aconteceu. Nós começamos esse vídeo com uma triste notícia para fazer, a pior notícia do mundo gente, a família inteira. Acabou se desfazendo após uma mãe, e era famosa fazer o pior contra os seus filhos, e depois ela acabou fazendo também o pior contra si mesmo. E a polícia ainda tentou encontrar essas crianças com vida. Não foi possível. A gente vai trazer claro detalhes dessa situação que está mexendo com o mundo inteiro. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição pessoal, e ativar o sininho para sempre estar recebendo nossas notificações. Você vai me encontrar lá no Instagram, arroba noticiastube.ufc. As pessoas estavam na esperança delas ainda estarem com vida. No entanto, elas foram encontradas em Nião Lago. Infelizmente, já nascem qualquer tipo de possibilidade de serem salvas. É muito pequena de 3, 4, 5 anos. Tudo isso aconteceu inicialmente após o pai. Delas perfeito o pior conta a própria vida. E depois, segundo a investigação das autoridades do Minnesota nos Estados Unidos, a mãe das crianças teria tirado, né, a vida delas e na sequência feito o pior contra si mesma. Ela é a Molly Sun de uma digital influencer e fez isso nos Estados Unidos. E o caso claro tá mexendo com o mundo inteiro. Muito triste. É uma pena, né, pessoal? Meus sentimentos à família. Diga qual cidade e estado você é para sabermos aonde vai estar chegando nossos vídeos. Pessoal, nos recompense com sua inscrição, irá nos ajudar bastante, pode ter certeza que se esforçaremos ainda mais para trazer mais informações. E lembre-se, a sua inscrição nos motiva bastante. Não custa nada. Inscreva-se. E aí, o que achou da notícia de hoje? De a sua opinião ela é muito importante.